Abertura Música Eu não quero ser uma15 na multidão Com os meus olhos grandados E vivendo na ilusão Deus e Senhor Tanto bem maior é o Senhor Em meio a escuridão E mesmo que o mundo diga não Eu tenho de acreditar Mesmo que o mundo diga não Eu não vou então ser lá Aqui as bênçãos da noite E ela não virá morrer Eu não vou desistir Os sonhos de Deus não vão viver E como a chuva E para o céu O meu amor espalha E eu não vou desistir 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 Amém. 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 O dia Deus chamou Jonas e disse vai. Mas Jonas com medo de seu amor. Jonas disse sim. Eu não, eu não, eu não, me deixo aqui. Eu não quero, eu não quero. Mas o que Jonas não sabia É que Deus Tinha algo pra fazer na vida dele Sabe, tem gente precisando Ouvir o que você tem pra falar As vezes nós pensamos Somos muito pequenos Nós não podemos fazer nada, mas Jesus Comece, não importa de onde Comece Abre seus braços e estenda as suas mãos Mas a vida é do lado de fora Precisa ouvir A vida é do lado de fora E a vida é do lado de fora Mas como fez, tem gente Eu quero ser Um abraço apertado Eu quero ser A vida é do lado de fora Eu quero ser E a vida é do lado de fora E a vida é do lado de fora E a vida é do lado de fora Eu quero ser E a vida é do lado de fora E a vida é do lado de fora E a vida é do lado de fora Eu quero ser Que o Senhor é do lado de fora E a vida é do lado de fora E eu quero ser usado pra morar Para a vida restaurar Eis-me aqui, Senhor Usa-me E eu quero estar aqui, Senhor Usa-me E você quer ser usado? Mas eu não acho que são os pregadores do país, é? Nós passamos dificuldades As coisas acontecem de modo contrário O vento sopra pra nos levar pra trás Mas Deus está dizendo lá pra frente E fala o que eu te mandei falar Vai pra frente E fala o que eu te mandei falar Quantos preocupados vão lá de dentro Mas Deus está falando Eu estou chegando Eu estou frio E o que vocês têm feito Eu estou frio E o que nós temos feito Eu estou frio E aquele que eu tenho feito Eu tenho a porta 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 De nada estrita Em cima de cada morroia Eu não confundo Me arrasto 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 Eu cantarei, eu cantarei, eu cantarei Será que você pode imaginar que está doendo, mas aquele grande tipo Eu cantarei, eu cantarei, eu cantarei, eu cantarei, eu cantarei Será que você pode imaginar que está doendo, mas aquele grande tipo Eu cantarei, eu cantarei, eu cantarei, eu cantarei Eu cantarei, 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 eu cantare Não, 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 não Não, 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 não Não, 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 não Não, 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 não Não, 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 não Não, 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 não Não, 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 não Não adianta dar bonito, não adianta colocar roupa bonita Porque Deus sabe, a intenção é a audiência O que Deus sabe, a intenção é a audiência O que Deus sabe, a intenção é a audiência O que Deus sabe, a intenção é a audiência O que Deus sabe, a intenção é a audiência